Há quatro anos, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça autorizou a realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em cartórios de todo o país. E com a decisão recente do Supremo, que equiparou as uniões estáveis aos casamentos civis, a vida dos casais homossexuais também ganha mais segurança e reconhecimento da sociedade. Assumir a condição sexual trouxe vários desafios para o Michel e para o Rafael. A conquista do respeito veio depois de muito preconceito no trabalho, na escola e até na família. Quando eu tive o meu primeiro relacionamento, a minha mãe não concordou, ela enfrentou essa situação e chegou até a mudar de casa. Ela saiu de Brasília, onde a gente mora, e mudou para outra cidade para tentar fugir dessa situação. E só os anos que devolveram para ela a capacidade de lidar com essa situação. Infelizmente, as famílias estão lidando com a sexualidade dos seus filhos com muita dificuldade. Não há espaço de fala, de tratamento dessa situação, de discutir esses processos que são vividos. Michel chegou a ter união estável com a mãe do filho dele. Hoje o menino já tem 15 anos, mas a relação agora é com o Rafael, o terceiro relacionamento homoafetivo do Michel. Eles têm um contrato de união estável desde novembro do ano passado. E para eles, esse papel faz toda a diferença. A segurar o direito de cidadão, para os gays principalmente, é muito importante. Como o Michel falou, para a sociedade entender que não existe diferença, que é um casal comum, como qualquer outro. Então, ter acesso a direitos que todos os casais têm, também para os gays, sem a dificuldade de ter que provar várias coisas, de ter que entrar na justiça para conseguir coisas simples, é muito confortável. Não só para o futuro, mas para o presente mesmo, que é algo tão simples. A gente divide tudo, todo dia. Então, por que não dividir todas as outras coisas na sociedade? O casal ficou ainda mais seguro com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu por maioria a equiparação entre união estável e casamento civil para fins de herança. Isso porque essa decisão se estende para uniões homoafetivas, como no caso do Michel e do Rafael. Agora, eles têm a certeza de que tudo o que construírem juntos será dividido. É um prêmio de tudo o que a gente fez até aqui, como cidadão de bem, contribuindo para essa sociedade, fazendo o nosso papel, pagando os impostos, fazendo tudo em dia, como a gente via fazer. É um reconhecimento, é um prêmio, é uma coroação de que a gente está fazendo a coisa certa. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Marcelo Batista, que está aqui conosco no estúdio hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Erika. Bom, explica para a gente essa decisão aí do STF, que equiparou a união estável com o casamento civil, unificou aí a questão dos direitos sucessórios. Na prática, o que isso significa? Certo, Erika. O que o STF fez recentemente foi julgar inconstitucional o artigo 1790. O legislador, no Código de 2002, ele tratou a sucessão do companheiro em um único artigo. E, enquanto a sucessão do cônjuge, ele trouxe ali uma série de resguardos. Então, hoje, com a inconstitucionalidade do artigo 1790, nós vamos aplicar diretamente as legislações aplicáveis ao cônjuge. Então, nós não temos mais uma lei específica para o companheiro. Nós temos apenas a lei que trata da sucessão do cônjuge. Quer dizer, para casais homoafetivos, também muda, né? Exatamente. Desde 2011, quando o STF reconheceu a possibilidade da união estável homoafetiva, em 2013, o CNJ também determinou que todos os cartórios fizessem, tanto união estável quanto casamento homoafetivo, significa dizer, então, que são os mesmos direitos. Então, toda legislação, necessariamente, que nós podamos aplicar ao companheiro, é a mesma que nós aplicamos ao cônjuge e também aos casais homoafetivos e hétero. Como é que fica, então, a sucessão agora no casamento e na união estável? Certo. Basicamente, a sucessão, ela depende muito de qual regime de bens a pessoa é casada, né? No nosso sistema brasileiro, nós temos quatro regimes de bens. Então, basicamente, a mais comum, que é a comunhão parcial de bens, creio que a grande maioria da população utiliza esse regime, né? Ele passa a ser meeiro e também herdeiro. Então, na verdade, a pessoa acaba recebendo a parte da ameação e a parte da herança. Quer dizer, isso para quem tem, na prática, uma união estável, vai valer isso também, independentemente dela não ter optado ali, porque ela não se casou, pelos quatro tipos de regime, não é? Exato. Muitas pessoas não sabem, mas na própria união estável também, você poderia escolher regimes de bens, né? Então, as mesmas regras aplicáveis na união estável a cada regime, são as regras aplicáveis também ao cônjuge em cada regime. Então, na comunhão parcial, que é a mais comum, por exemplo, né? Então, você tem essa ameação e essa herança dentro da mesma massa patrimonial. Explica para a gente o que é essa ameação, a diferença aí para a herança. Ótimo. A ameação, na verdade, é a partilha dos bens que foram adquiridos na constância do casamento. E há quem tem direito, no caso, cônjuge e companheiro. Já a parte da herança é o chamado direito hereditário, né? Então, no caso da herança, é aqueles bens que vão concorrer cônjuge, companheira e também os demais herdeiros. Podem ser os descendentes, são filhos, netos, ou então os ascendentes, que são pais e avós. Isso dependendo, claro, da massa patrimonial da pessoa. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos com o advogado Marcelo Batista, que hoje conversa com a gente a respeito da união estável, do casamento, dessas recentes mudanças e também do casamento homoafetivo, que também houve mudanças nesse quesito, né? Só pode reverter a união estável em casamento civil na Justiça? Certo. Esse é um grande questionamento que é feito, Érica, tendo em vista que você pode fazer a conversão, sim, da união estável em casamento no próprio cartório, mas alguns estados não aceitam o período retroativo. Então, basicamente, quem vai fazer essa alteração, a única facilidade é porque o procedimento no cartório seria mais célebre, porque não vai precisar da celebração, tendo em vista que as pessoas já coabitam. Mas a grande maioria dos cartórios não aceita, por exemplo, se a união estável é de 2010, não aceita colocar essa data no casamento. Então, o ideal seria fazer na Justiça, nos estados, como no Distrito Federal, por exemplo, onde na Justiça você pode conseguir uma data retroativa para essa união, e constar que as pessoas são casadas, no caso, desde a data que começou a união estável. Quer dizer, o juiz pode considerar, desde a data da união estável, que houve um casamento, de fato, e isso continua. O que isso, na prática, resulta para todos os... A grande questão, o que facilita bem da verdade, é porque tira um pouco da burocracia. Vamos pegar um casal que ficou de 2010 a 2016 em união estável, casou em 2016 e permaneça junto até 2020, por exemplo. Esse casal teria que fazer um reconhecimento e dissolução de união estável de um período e teria que fazer o divórcio do outro período, no caso de uma dissolução. Então, o que facilita, quando você consegue aproveitar essa data retroativa, é uma desburocratização, facilita muito em uma eventual sucessão, ou então, até mesmo em um eventual divórcio. Vamos dar uma questão prática aí. Um casal divorciado, por exemplo, com dois filhos, o pai morre, é um bem único, um bem de família, uma casa. Como é que fica essa sucessão? Primeira questão que é muito importante ressaltar, é que sempre o Código previu o direito real de habitação para o cônjuge, ou seja, quem era casado, o cônjuge que sobreviveu ali, ele tinha o direito de continuar residindo naquela casa, mesmo sem pagar aluguel para os outros herdeiros. A jurisprudência e a doutrina também tem adotado para a companheira. E agora, com esse julgado do STF, nós temos essa igualdade. Então, nesse exemplo prático, o que vai acontecer? Esse companheiro ou esse cônjuge, ele tem o direito de continuar residindo nesse imóvel, mesmo sendo feita a partilha. Então, a partilha vai depender do regime de bens, e também vai depender se esse bem foi adquirido antes, se foi adquirido depois. Mas o direito real de habitação, ele é utilizado, independente do casamento ou da união estável. Como é que fica a questão se um pai doa o dinheiro para um filho, tem vários filhos, doa para um, por uma eventualidade, comprar um carro ou uma casa, e esse pai morre? E daí, como é que fica? Os filhos podem, os outros filhos podem achar que isso faz parte da herança e querer dividir? Ótimo. Isso é o chamado adiantamento de legítima, né? Quando um pai faz uma doação para um dos filhos, necessariamente ele já está antecipando ali uma parte daquela herança. E já estando antecipando, quando esse pai vem a óbito, é necessário fazer a colação. Essa colação significa dizer o quê? Aquele que já recebeu aquele determinado valor vai abater da massa patrimonial. Então, um pai não pode fazer uma doação específica para um filho. Poderia até fazer através de um testamento, mas a simples doação acaba tendo que esse filho irá devolver esse valor já na colação, já na parte do inventário. Está ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Marcelo Batista, que é advogado, conversou com a gente a respeito dos direitos sucessórios hoje. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada.